Vamos lá, estamos de volta. Você que tem do outro lado, não se esqueça de ligar e participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Você que está com a gente agora, presta atenção nesse recado que eu tenho para você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip, você pode. Na Unip, você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquvocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip, você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 12 horas e 6 minutos. O relógio está virando para você que está aí do outro lado uma boa tarde. Para você que começou a acompanhar o programa cedinho que eu te dei bom dia. Agora eu dou boa tarde para você que está aí do outro lado fazendo o almoço para a garotada. Porque o ano já começou, o carnaval acabou. Está todo mundo já com o divento em popo no ano de 2016. torcendo para que ele melhore logo, para que essa crise econômica se acabe logo. E a gente vai trazer informações para você também de melhoria na qualidade de vida, se Deus quiser, em 2016. E é com denúncias, com notícias, trazendo a denúncia da comunidade que a gente busca essa melhoria na qualidade de vida, essa melhora na vida de todo mundo. E o Fred Rocha vai trazer mais uma vez aí as informações, as últimas informações sobre a comunidade fazendinha. Fred, é contigo. Pois é, Marcelo Asmar. Depois da parte do televisor que eu encontrei aqui, também carrinho de bebê, olha só. Nós encontramos um capacete. Tanta gente precisando aí. Esse aqui foi jogado no igarapé, foi descartado por alguém. Enfim, apenas mais um aí, né? Dos objetos até inusitados que a gente acha dentro do hip-hop. Antes, eu quero explicar o seguinte para vocês. Antigamente aqui era uma ponte de madeira. E aí foi quando a prefeitura veio, fez esse aterro e acabou não dando muito certo, porque como a gente já viu, cedeu boa parte. Por isso que os moradores até já reivindicaram, eles querem uma ponte de ferro. A questão é a seguinte, quando aqui era uma ponte de madeira, não passava carro, passava apenas pedestres. Por isso, pedi para o Anderson Tavares me acompanhar agora. Do outro lado, onde eu já expliquei que fica o Alfredo Nascimento, a rua 8B, era o acesso que as pessoas que moram aqui nessa rua, que tem um veículo ali, né? Conseguiu comprar um veículo, enfim, para trabalhar, né? Hoje até é uma necessidade, não é mais luxo para ninguém. As pessoas usavam aquela rua para poder sair do bairro. Só que depois que fizeram aqui esse aterro, as pessoas deixaram de usar a rua e saíram apenas por esse aterro. Quando tudo cedeu, aí eles olharam para a rua de novo e viram, poxa, não tem condição mais de passar carro por aqui. Porque durante todo esse tempo que eles estavam usando só esse local aqui do aterro, a rua realmente ficou esquecida, abandonada. E aí a gente consegue observar que o mato é muito alto, além de ter buracos. Não tem canaleta, nem de um lado, nem de outro. É área, é íngreme. Você observa, trata-se de uma ladeira. E aí quando chove, a água vem aqui para baixo, entra também nas casas. E o fato de não ter canaleta deixa a situação ainda mais séria. Olha só, pedi aqui para o Antônio Tavares mostrar. O carro que está aqui, a proprietária inclusive, até cobriu com uma lona. Para que não pegue tanta chuva e tanto sol. É a dona da Arclei. Você teve que cobrir aí o carro porque não tem mais utilidade. É, tem que cobrir, né? E a gente já está aqui, já é a segunda chuva que dá. E estou preocupada, porque não é só eu que sofro, é toda a comunidade. E eu tenho que trabalhar, né? Meu meio de transporte, eu sou motorista de resgate. E não tenho como trabalhar. Eu estou aqui presa, assim como todo mundo, né? E por favor, gostaria de pedir uma ajuda mais uma vez. É a segunda vez que nós estamos vindo aqui para pedir que o prefeito nos ajude a fazer essa rua, arrumar a nossa ponte, que é o que a gente precisa. Vamos aqui, vamos ver se eu consigo chegar próximo desse mato que cresceu aqui na rua. Porque chega até a impressionar, porque quando as autoridades esquecem por muito tempo, assim, como está aqui na situação, o mato cresce tanto que chega ao ponto de você andar numa rua dessa normal e ele bater praticamente na cintura da pessoa, né? Eu aí que tenho 1,74m, não sou uma pessoa tão alta, mas também tão baixa. Aqui é mais ou menos isso. Se eu chegar aqui próximo, você vai ver que o mato mais ou menos dá aqui na altura da cintura. Aí você já pode presumir há quanto tempo que o poder público deixou isso para cá. Assim, desse jeito, né? Olha só, mais ou menos isso. Segundo os moradores, aí tem pelo menos mais de um ano que tudo ficou assim. O que era a rua, agora se transformou num caminho aí de mato e até perigoso à noite. A gente sabe, esses locais aqui, uma pessoa consegue se esconder tranquilamente. E aí de noite, quando você vai descendo, voltando para a sua casa, você pode ser também assaltado. Esse é outro problema que a falta de infraestrutura acaba gerando nesses locais. Portanto, Márcia, essa é a denúncia aqui hoje de dois bairros. Alfredo Nascimento e também do Fazendinha. Os moradores querem primeiro que aquela questão ali da ponte, que se estalhe uma ponte de ferro, ou que se crie uma alternativa para que eles possam passar para o outro lado. E segundo também a questão dessa rua aqui, né? Na verdade, fazer parecer uma rua, porque não é o que parece. O que eles querem é que esses trabalhos de infraestrutura cheguem a este local. Eu tenho aqui em mão, só antes de finalizar, um IPTU, né? IPTU de uma moradora. Inclusive, esse IPTU, ele não está pago. É um IPTU do ano de 2014. Mas só para mostrar que o IPTU chega a esses locais. Se chega, o IPTU também conhecido como Imposto Predial Territorial Urbano, é um imposto que as pessoas pagam justamente para que parte seja revestida aqui na infraestrutura. E você vê, chega a conta para pagar, mas o retorno não vem e até agora não veio. E é isso que a gente está esperando, que chegue aqui para essas pessoas. A denúncia da comunidade hoje veio direto da Zona Norte, aqui de Manaus. Sou Marcia Lasmar, eu volto com você. Obrigada, Fred Rocha. O Fred falou bem. As pessoas pagam o IPTU para que parte dele seja revertida em qualidade de vida, melhora de infraestrutura. E é isso mesmo. Todos os impostos que a gente paga, a gente paga para isso. Para ter, de alguma forma, ver esse dinheiro retornando aí como qualidade de vida, seja no asfalto, seja na saúde, na educação, no esporte, no lazer, com praças, né? Com locais para se praticar esporte. Então a gente não vê isso, infelizmente, aqui na Zona Norte da cidade. Aqui entre a comunidade Fazendinha e o Alfredo Nascimento. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela nos respondeu que já foi iniciada uma obra, a gente viu que foi iniciada essa obra e que eles já fizeram a terraplanagem e a drenagem profunda nesse local, já que aí não havia estrutura nenhuma. Era uma infraestrutura zero. E eles já fizeram drenagem profunda e o trabalho de terraplanagem falta asfaltar. Para mim, sem mim, ainda falta um pouco mais do que isso. Porque a gente está vendo aqui o mato alto, isso aqui não é rua nem aqui nem na China. A gente vê aqui um pedaço de terra, um estirão de terra aqui jogado de qualquer jeito e as pessoas aqui tendo que conviver com essa sujeira toda, com esse mato alto, com toda essa preocupação com a saúde. E aí é que a gente traz aí toda essa problemática, porque aqui a gente vê o mato alto, mas ali nesse mato tem tampa de garrafa pet, deve ter pneu ali, deve ter uma série de recipientes que acumula água e que acaba proliferando o mosquito da dengue, que agora não é mais a dengue, é do zika vírus, do chikungunya e de tudo. E a gente vê principalmente ali o poder público, infelizmente, largando uma obra pela metade e vendo prejuízo, dinheiro público ali jogado fora e se estragando aos poucos, e foi o caso das manilhas que a gente trouxe para você. E naquelas manilhas ali tem um monte de lixo. Infelizmente, a gente viu ali garrafa pet, a gente viu ali tampa, TV, capacete. Poxa, o que é isso? E a gente traz aí essa responsabilidade conjunta. É uma responsabilidade de duas mãos. Responsabilidade do poder público em fazer o serviço e da população em não jogar o lixo ali na rua. O que queira ou não queira, não interessa se está com buraco, se está com manilha, ali é um local público, não é lugar para se jogar lixo. É a mesma história que a questão da lixeira viciada. Joga o teu lixo, faz um lugarzinho, guarda o teu lixo, prega prego ali, para você não ter despesas de ter que fazer aqueles gradios ali de ferro. Coloca o teu lixo pendurado no muro, mas não deixa o lixo no chão para vir o cachorro rasgar, espalhar o lixo todo pela rua. E principalmente, não joga o teu lixo em terreno baldio, não joga o teu lixo em vala, não joga o teu lixo nos bueiros, que vai entupir. E aquele lixo vai todo voltar para dentro da sua casa. A gente está acompanhando imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico Anderson Tavares. O Fred acabou de entrar ali, trazendo essa denúncia da comunidade. A gente vê ali um local que até tem o início de sarjeta ali, né, diretor? Tem até o início de sarjeta. Você que está em casa acompanhando o programa da comunidade. Um início aqui de asfalto, mas tem um buraco enorme ali na lateral, com muito lixo, com muito mato alto. A gente vê que já tem iluminação, tem poste, mas não tem infraestrutura nenhuma. Parece que a pessoa está num ramal largado, porque tem ramal que ainda é melhor do que isso aqui. E está num ramal aí bem longe, largado pelo poder público, e não é. É aqui na Zona Norte, é aqui na capital do Amazonas, aqui onde tem a Soframa, tem o Polo Industrial de Manaus, e infelizmente tem essa cratera, esse buraco, uma série de manilhas e uma série de dinheiro público jogado fora. Olha de lixo, olha a quantidade de lixo, olha só como prolifera aqui o Aedes aegypti, olha só a situação, e eu quero saber como é que vão arrumar isso aqui. Vão encaixar isso aí direitinho, isso aqui se perdeu, não presta mais, e olha a trabalheira, em vez de terminar o serviço e acabar logo essa obra, deixaram de qualquer jeito, vai ter que tirar esse lixaral todo daí, e vai ter um maior trabalho em fazer a limpeza para poder continuar a obra. Não dá para continuar desse jeito não. Quero aproveitar para mandar um abraço ali para o Márcio Albuquerque, que estava junto com a equipe, que foi quem levou a equipe aqui, mudando aqui de assunto um pouquinho, e o Márcio trouxe para a gente aqui, na sexta-feira nós anunciamos a feijoada beneficente ali para a Eliane Pará, que teve um AVC e estava precisando de ajuda, e o Márcio disse que bombou, viu? Depois que a gente anunciou aqui no programa, bombou a feijoada, deu muita gente e ela já conseguiu receber grande parte da ajuda. O que é, Carlinhos? Muitas cestas de rancho, além do pessoal ter comprado a feijoada, também teve muita cesta de rancho, muito legal. Dona Eliana precisando, o pessoal precisando, a gente está aqui é para isso, para servir a comunidade. A gente serve a coletividade, serve o individual também, porque o individual também precisa de ajuda. São 12 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado. Vamos com a polícia, né, diretor? Vamos trazer informações e o balanço do fim de semana, minha gente. 11 assassinatos, não é pouca coisa não, 11 assassinatos foram registrados nesse fim de semana. Em um dos casos, o homem foi morto a facadas e foi jogado no Igarapé, na zona leste da cidade. E é o que a gente traz agora, coloca na tela. O corpo do homem, identificado até o momento apenas como Marcelo, apresentava seis perfurações de faca. Moradores ainda chegaram a ouvir pedidos de socorro antes do corpo ser encontrado dentro deste Igarapé, no Novo Reino, na zona leste. A menina falou que ia escutar ele gritar, que ele estava pedindo socorro. Aí estava ali do lado dele, ele disse que ele caiu para cá, só que eu sei. De acordo com peritos da polícia civil, a vítima ainda foi agredida com tijolos na cabeça. A suspeita preliminar da polícia é que Marcelo tenha se envolvido em uma briga de bar próximo ao local onde aconteceu o crime. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Ao todo, dez assassinatos foram registrados pelo IML entre a tarde de sábado e durante todo o domingo. Em um dos casos, o idoso Gregório Medeiros de Freitas, de 63 anos, foi morto com quatro tiros no rosto no quintal da casa onde morava. O crime foi no Nova Vitória e, de acordo com a polícia militar, a suspeita é que a morte tenha sido uma vingança após a vítima ter tentado estuprar o menino de três anos. Na noite de sábado, o lavador de carro e Celso Augusto Lopes, conhecido como piloto, foi executado com 12 tiros na Cidade Nova. Segundo a polícia, a vítima foi morta depois de denunciar assaltantes da área. Todos os crimes vão ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Infelizmente, a gente vê pessoas aí querendo uma cidade melhor, uma cidade menos violenta, e a gente vê aí a vingança, a agressividade, a agressão, e isso aí a gente não compactua, não está de acordo. Os crimes que foram cometidos pelas pessoas devem ser punidos, conforme diz o nosso regulamento, e não ser tratado desse jeito. E você quer denunciar, não se intimide, denuncie, mas não diga que é você que está denunciando, porque infelizmente não existe aí um trabalho de proteção para pessoas que estão denunciando e que querem dizer. Não diga, se você está incomodado com essa doença que é a criminalidade na sociedade, denuncie pelo 181, denuncie o que está errado, o tráfico de drogas, a boca de fumo, para o 181 você não vai ser identificado e não propague. Eu vou te denunciar, eu vou isso, eu vou aquilo, porque às vezes você nem liga para o 181, mas acaba pagando a denúncia e a sua indignação. A gente se indigna, mas se indigna ali dentro da gente e falando para a autoridade responsável. Preciso comentar com ninguém para não acontecer isso que aconteceu com o lavador de carro, que acabou morrendo depois de denunciar ali assaltos no local. E o senhor aqui morreu porque foi acusado de ter estuprado o menino e acabou morrendo com quatro tiros na cara. Não existe pena de morte no Brasil, não existe ninguém que tem que morrer por causa de crime que se comete. Infelizmente, esse não é o caminho. O caminho é ser preso e pagar ali com a sua liberdade ali, ser seada e infringida. Vamos lá, minha gente, são 12 horas e 19 minutos. Você que está aí do outro lado, a gente vai lá e volta. A gente vai para um rápido intervalo. Você fica com essas imagens do balanço de ocorrências do fim de semana. Já, já a gente está de volta. A gente vai para um rápido intervalo.